O tempo voa, meu amor, não sei dizer, só sei sentir Se te vejo sorrir, quero voar, se te vejo cair, posso permitir E te machuque outra vez, não vou mais calar meu coração Nunca mais eu vou te esquecer Não vou lembrar, vou chamar seu nome Porque eu não estou aqui, em algum lugar, vou te encontrar Sozinha, esperando por mim O tempo é curto, meu amor Não sei porquê, mas é assim A tempestade já passou Quero trazer você pra mim Não vou mais ficar Na escuridão Nunca mais eu vou te esquecer Não vou lembrar, vou chamar seu nome Porque eu não estou aqui Em algum lugar, vou te encontrar sozinha Esperando por mim Não vou lembrar, vou chamar seu nome Porque eu não estou aqui Em algum lugar, vou te encontrar sozinha Esperando por mim Esperando por mim Esperando por mim Esperando por mim Obrigado.